Fales do YouTube, tudo bem? Então, vou demonstrar. Chegou um presentinho aqui pra mim. Uma coisa que eu tô filmando com a minha câmera mesmo aqui. Então tá meio... Fica meio tremendo aí, né? Mas não tem problema. Chegou um presentinho aqui pra mim. Procurei em todos os sites aí do Brasil. Mercado Livre, etc. E eu não achei. E aí o Caveira, o grande Caveira, amigo meu, conseguiu pra mim. Vamos lá. Vou tirar com a mão aqui. Só um pouquinho. Aí, ó. Um pouquinho. Isto aqui é um conversor de microfone de baixa impedância pra transformar em alta impedância. pra que que eu preciso disso? Vou explicar. Lembra do Akai? 707 que eu falei num vídeo demonstrando guitarra? Então. Eu falei, expliquei no vídeo também que eu posso gravar caixa de bateria, etc. Mas pra eu usar um microfone de a entrada dele, por exemplo, é alta impedância. Então pra eu usar os microfones de baixa impedância eu preciso desse transformadorzinho aqui. Certo? Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um microfone, um 57 normal com cabo XLR vou pegar o cabo XLR aqui, certo? Deixa eu botar a câmera aqui só um pouquinho. Vou pegar o cabo XLR aqui e vou conectar no adaptador que vai transformar o sinal de baixa impedância do microfone, o SM57 em alta impedância. Certo? E aí eu vou colocar na entrada de microfone do Akai 707. Olha lá. Ei, 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 ei. Você pode ver que já chegou o sinal lá, né? Ei, um, dois, ei, 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 a, a, ei, ei. E aí agora por que eu tenho que botar? Vai funcionar se eu botar o microfone normal plugado nele? Vai, vai funcionar. Porém, você vai ter uma saturação no seu som e também vai perder vários harmônicos que um microfone de alta impedância iria ter, né? É normal. Então vamos pegar aqui uma caixa de bateria fazer um testezinho aqui. Vamos botar aqui só de leve. vamos abrir aqui um canal e lá vem. Vou botar pra gravar aqui. Opa! Vamos ver se deu lá. Aqui. Desculpa aí a filmagem aí. Filmagem tosca mesmo. Mas tá valendo. Olha a sonzeira da caixa. Olha a sonzeira sem microfone na esteira pegando todos os harmônicos. Vai, ô gente. Um abraço, hein? Timos. Tipo... Tipo... Obrigado.